E aí galera da EBTV, Toguro na área, São Paulo, tamo aqui na rua Augusta, hoje eu vou trazer pra vocês, mano, o quadro novo que eu vou desenvolvendo aí, né, que não é difícil achar lendas, né, eu tô em busca das lendas aí nas academias, né, sempre nas academias tem um cara ou que pega mais peso, ou que é o estranhão, alguma coisa, mano, então o nome do quadro é Em Busca das Lendas, e hoje eu encontrei uma lenda perdida aí, conta aí a história, mano, qual que é a lenda da sua aí, a galera te confunde com quem, fala, confunde não, fala que você parece com quem? Na verdade eu sou em todo o tempo, né, desde antes, na verdade, da musculação, eu já tenho o apelido de Arnold, né, por conta do Schwarzenegger, então é tipo, mano, tudo que é relacionado ao cara me chamam, então me chama de Conan, Exterminador do Futuro, tudo, tudo que você imagina, tudo que o cara fez e tal, e assim, e é interessante porque tipo, depois que eu, que eu comecei a treinar, desenvolver um corpo e tal, aí as pessoas já começam a assemelhar muito mais, né, porque eu falo, pô, além do que o cara ainda tipo treina, o cara cresceu um pouco e tal, isso e aquilo, então isso que é interessante, e por aí afora as pessoas me veem e é só como me chamam, então quando alguém do nada, é o Arnold, eu atendo, é dessa forma, entendeu, então assim, porque eu não, é, é, se me falar pelo meu nome mesmo, poucos me conhecem pelo meu nome, agora Arnold, ou Arnold, mano, todo mundo, nas academias que eu passo, todo lugar que eu passo é desse jeito, e esse vídeo tem história, né, porque você me conhece, quando eu não era merda nenhuma, só e conta um pouco aí, porque saiu da câmera, todo mundo rindo, verdade, verdade, conheci o Toguro ainda na Cooper, né, mano, não sei se foi o primeiro lugar que ele treinou, mas assim, digamos, era no começo, era o início, né, e aí na Cooper a gente via, né, mano, o Toguro lá com a câmera dele e fazendo tal, uns treinos e tipo gravando e tal, isso e aquilo, e aí o pessoal olhava e falava, mano, que viagem é essa, né, mano, que brisa, ele, não, deixa ele na brisa dele, e aí depois eu até fico vendo que o seguinte, teve alguns caras que, é, que tipo naquele início eu já vi que o Toguro chamou pra treinar, chamou pra gravar e tal, e o cara não quis, e aí depois que o Toguro estourou, aí todo mundo colou, todo mundo colou, aí eu peguei e fico vendo isso, falo, mano, você vê, cara, um sonho, como ele viu de uma pose, falo, mano, eu sempre acreditei nos meus sonhos, então assim, um sonho, uma ideia, um ideal, e chegou, cara, chegou, eu acredito que ainda tem muito além ainda, muita coisa pra rolar, mas é isso, né, porque, cara, você vê que interessante, porque você acreditou, e acho que é o principal, né, no início, você acreditar, isso mesmo, todo mundo acreditou e tal, e o cara falou, não, mano, é isso, eu vou fazer desse jeito, e o bagulho virou, e hoje é o que é, né. Mas você entrou na transformação, né, velho, você meteu um shape, você não era shapeado no bagulho, quando foi que você decidiu, mano, quero dedicar mesmo. Não, na verdade é o seguinte, cara, desde quando eu comecei, eu sempre gostei muito do bodybuilding e sempre acompanhei bastante, e a minha visão foi sempre pros monstros, né, mano, sempre pra, mano, na era, quando eu comecei, era o que, Rony Collin, mano, que tava reinando, né, depois veio Jay Cutler e tal, então assim, eu olhava pra esses caras e via isso, e aí comecei a ver o passado também, então assim, a gente sempre teve espelhado nisso, mas é difícil essa questão, você fala, não, é assim, aperta um botão e agora, né, não é, então você vê aos poucos, você vê aos poucos, uma coisa boa que até muitos profissionais, quando me encontram, que eu tenho amizade e tal e falam comigo, uma coisa muito boa que eu sempre tive foi isso, uma linha de braço muito boa, de cara olhar, cara profissional, fala, mano, se eu tivesse essa linha aí, então assim, fala, pô, alguma coisa já tem, alguma coisa já tem, então assim, hoje é o que, é o esforço de melhorar outras partes e ir pra amanhã ou depois, de repente, pensar em alguma competição, porque as pessoas olham pra mim no meu tamanho e já falam, ô, e aí vai competir quando? Eu falo, mano, falta muito ainda pra subir num palco, falta muito, mas muito mesmo, hoje eu tô pesando 110 quilos, cara, e na verdade é assim, você tinha que estar pronto com 110 quilos, aí retinha toda uma mágica, entendeu? Então é treta, é treta, mas é isso, cara, eu vou na calma e outra coisa, eu vou também numa questão de o que? De fazer o melhor, cara, eu não vou fazer nada assim, ah, vou subir pra ver o que dá, não, não, só pra subir, mano, não, eu vou subir pra quem, quem, quem é o melhor que vai subir aí, então é esse cara que eu quero buscar, entendeu? Então é nessa, aí eu trocando com alguns caras, ideia com alguns caras que eu falo, mano, você tá ligado, é acima de 100, é, é, bodybuilding senior, hoje em dia existe a, 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 a classic, né, tipo, digamos, ressurgindo e algumas pessoas já me deram até a ideia de partir pra essa parte, mas eu ainda não sei, então assim, enquanto isso eu vou fazendo meu trampo, vou treinando, vou, pá, buscando evoluir, eu há muito tempo eu falo que eu sou um bodybuilder, por quê? Porque eu vivo as 24 horas do meu dia nisso, então assim, eu me alimento pra isso, eu descanso pra isso, eu, tudo que eu faço, pá, ah, eu tenho minhas atividades, ok, mas eu priorizo realmente isso, e aí você tá ligado, que as pessoas olham pra gente e falam, mano, esse maluco é louco, cara, aí só pensa nisso, só pensa nisso, não sei o que, mas mano, é isso, porque eu acho que, se eu falar assim pra mim, eu tenho a minha hora no dia, que eu vou lá e puxo uns ferros e pra mim basta, eu acho que você não chega, então, na verdade, você tem que o quê? Você vai lá naquela hora ali, arrecaça, vai pra você, entendeu? Então, tudo isso, mas é isso, cara, da hora, da hora, Togurubu. E ninguém nunca te olhou e falou, mano, pô, você tem o potencial, vou, não, empresa de suplemento, vou te ajudar e tal. Na verdade, já tive, cara, já tive até um dos caras mais poderosos, assim, do ramo no Brasil, só que, é, tá ligado aquele bagulho, você troca uma ideia agora e aí o cara fala, não, eu vou, pá, não sei o que, e aí passa, aí passa, aí você troca ideia com o cara que já tá dentro ali, que o cara pode, de repente, pá, só que você tá ligado, Togurubu, não é todo mundo que tem, assim, essa moral como você, de, tipo, de querer ajudar mesmo, de ajudar, de, tipo, na hora, não, chega, mano, vamos ali e tal, não sei o que, entendeu? Então, é isso, aí eu falo, pô, também não vou me humilhar pra ninguém, tá ligado? Não é questão de ser orgulhoso, mas não vou me humilhar, eu falo, mano, é, é, se tiver que ser, vai ser, uma hora vai chegar, tá ligado? Eu acho que você troca por quê? Eu tenho uma loja de suplementos e tô me formando em nutrição, então, assim, eu quero, eu quero ser nutricionista, quero trabalhar nessa parte esportiva, né, e eu já trabalho, já faço um trabalho legal na parte de suplementação, né? Você tem uma loja, então? Tem, tem uma loja. O nome da loja é Arnold Store, mano. Tem a ver, né? Arnold Store Suplementos. E aí? Eu acho que eu vou, a gente vê o caminho todo, eu tava pensando na suspensão do carro, sabia, mano? Sim, então, nesse aqui, pra você entender. Cara, tá com 110kg, o carro tava assim, tava preocupado, eu não quis atrapalhar o vídeo, cara. Acho que o câmera também tem que descer, hein, pai? É nóis, felas, tamo junto, a gente vai treinar, vai treinar o que hoje? Vai treinar o que hoje? Ah, vou treinar a perna, mano. Vamos, mano, tô com um problema na mão aí, então vamos de perna, então. É isso aí, felas, tamo junto, mano, suspensão, hein, velho? Pô, acho que ralou todo o meu carro, hein, é nóis, tamo junto. É isso aí, galo, tamo aqui na academia Amarra Fit, academia 24 horas, academia aqui na rua. Nunca fecha isso aqui, não, velho? Não fecha nada, pai. Não fecha nada, né? E aí, já treinou hoje? Não, nem nada. Hoje o treino vai ser de perna, pai, quiser encostar, vem com nós, mas aí que hoje o bagulho é... Bora então, boa coisa que você tá lá. Ah, mãe, bota lá. Passa, velho. Bora usar mais bagulho. Não, não passa nem no catarca, velho. Passa, velho. Valeu. Você costuma usar pré-treino, amigo? Mas usa mais manipulado ou comprado? Ah, na verdade, eu não uso manipulado também, mas no momento eu uso, quando eu uso, eu uso assim mesmo, já pronto, na forma. Então, pessoal, aí a gente vai fazer um treino de perna, mais quadríceps, né? Com os exercícios. Começar a fazer um multiarticular, né? Um agachamento. E aí, iniciando agora, fazendo um aquecimento. Geralmente faço uma ou duas séries, uma carga mais leve possível. Deu as repetições só pra puxar sem o local, né? Olha isso, a gente não tenta entrar. Não, chega lá, tá ali embaixo. Mas é, é mais fácil você abaixar a pegada, a pegada já tá com a cara dele. Agachamento e levantamento de terra é igual tirar carta. Difícil de aprender, difícil de executar. E sempre tem que ter um orientador, mesmo os caras mais pró, sempre tem que alguém, ó, pra não ter lesão, evitar joelho, coluna, lombar. E, na verdade, é o seguinte, no meu caso, eu já tive lesões, né, amor? Já tive lesões. Na verdade, eu ainda tô recuperando de uma desidratação lombar, eu já operei o joelho. Então, assim, você fica com muito mais medo de questão de usar altas cargas. Você não trabalha com altas cargas, né? Então, eu não trabalho já com altas cargas, eu procuro o quê? Seres mais longas. Exatamente, ou mais longas, ou então usar técnicas diferentes e tal. E raramente, com outro parceiro, a gente consegue fazer. Outra coisa, eu treino sozinho, geralmente. Então, isso já é mais foda. Já é mais foda. Por isso, assim, geralmente, quando você é sozinho, você vai usar o quê? Você vai usar smith e tal. É... Outra coisa importante. Eu tenho... Eu tenho pisada pronada. Então, meu pé é torto. E tudo isso vai dificultando. A forma como você pegar o músculo e tal, isso e aquilo. Então, assim, como você falou de ter um profissional... Sempre é bom orientar, olhar. É bom. É bom por isso. Às vezes, eu treino com alguns educadores bons, assim, antenados. Outras vezes, tem um amigo meu fisioterapeuta também. Bacana treinar com ele, porque ele já tem uma visão bem clínica daquilo. E aí, você vai ajustando, né? Mas, assim... Você aceita ativar alguma correção. Sim, sim, sim. Tem pessoas que eu nem dou mais o toque e a galera fala, pô, quem é você, mano? E outra coisa também é o seguinte, né? Uma coisa é a pessoa te ver do nada e aí querer falar alguma coisa. Outra coisa é a pessoa te ver no dia a dia e falar, bom, mano, se você fizesse assim, se você ajustasse assim e tal, pô. Então, assim, tá melhorando. Eu tô conseguindo ajustar algumas coisas pra ver de que forma que eu desenvolvo melhor. Mas, ainda é, na verdade, acho que vai continuar sendo assim em todo tempo, a maior dificuldade minha vai ser essa mesmo, as pernas, pela minha altura também, e aí tu várias, né? Várias coisas. Vamos colocar 30? Trintão? Vamos. Acabou a incidência? Uma ameaça foi detectada. Uma ameaça foi detectada. Na verdade, se você for ver meu movimento de agachamento, você sempre vai achar defeitos pelo seguinte, delegação da pisada e por conta da desidratação lombar. Então, eu sempre vou prender um pouco com o lado. Se você ficar bem alinhado, você vai ver que em algum dado momento, ou eu vou jogar um pouco mais na esquerda ou um pouco mais na direita. Mas por conta disso, a minha pisada é assim. É, sua pisada é aberta. Entendeu? Então, por essa questão. E outra coisa, né? O nosso sistema nervoso central, ele sempre vai nos proteger. Vai jogar sempre por outro lado. Sempre vai procurar... Um bote de capiatório. E é foda. Então, quando eu falo aqui, tipo assim, hoje eu treino com cuidado com relação à desidratação que eu tô malombar entre as vértebras, né? Entre os discos, né? Na verdade. Ele, digamos assim, é uma pré-érnia. Se você continuar abusando, a hérnia vem que vem. Então, se você cuidar dessa desidratação, você pode melhorar isso. Não pode, de repente, não ficar hidratado como era. Mas, pelo menos, evitar que você tenha a hérnia que já gerando a protusão seria o pior, né? Só. Mas como é que o segredor lá no INS? Ah, cara. Agora tem 1.200. E aí, galera, vamos... Dar uma força. Dar uma força. Nunca competiu, nunca teve incentivo. Sempre bancou o shape do seu trabalho. Que é o mais foda, né? Carcaça dessa, pai. Em busca das lendas aí, ó. Você tem alguma lenda na sua academia que não tem incentivo? O que eu mais vejo é as pessoas não terem incentivo, né? Não terem um... Até muitas vezes uma dieta, né? Faz dietas... Já vi atletas fazendo dieta só de ovo. O Japa mesmo. O Japa começou a carreira dele. Era emocionante, velho. Fazendo... mingau com aveia e ovo, velho. Essa é uma lenda legal. Para você estabilizar primeiros, principalmente lombar, abdômen e tal. Contou a respiração? Você segura. Trava o abdômen, né? Né? É o principal. Peito cheio, desce. Desceu. Da metade para cima você solta o ar. Isso te ajuda na instabilidade muito, muito, muito. Não é não, pai? Ah, mãe, carnaval chegando. E nós a caverna. Vou viajar não, mano. Esse ano não. Vai lá, cinquentão, hein, pai? Tá suave? Suave não tá, né? Dá um real aí. Pode. Vai lá, cinquentão, hein, pai? Música Cadeira, vamos aumentar mais uma pai Tem mais uma? Vai ter mais uma Você quer fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Estamos aqui já Está na caverna Aumenta 5, 10? Por que? Você aceita cada lado? Você acha que é uma ali ou não? Eu só estou comprando Mais que uma do seu lado Boa Boa Tudo já bate na Uma insegurança Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, vamos Já estava aí, já estava aí quando eu na mão Bora Pesou 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 Cuidado, pega a outra hora aí Vamos tirar 10, você já continua? Sabe por que? Pesou, pesou Deu muito passo para trás, mano Verdade Aqui tem que barrar o caso Damos dois passos só Pau, pau E na verdade é que não acontecem lá na primeira... E... 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 Aí eu logo troquei então Vou colocar de 10 Porque é uma coisa importante aí que eu vejo o pessoal fazendo na academia O pessoal acha que peso é peso Na realidade é Se você for ver assim, matematicamente você está correto Então com uma de 20 aqui e duas de 10 lá você está correto Mas marombasticamente você vai... Ninguém faz... Entendeu? Tem que ser igual, a linha é igual Não, agora eu vou aumentar um pouco da carga Se você for ver o que acontece É, eu vou dobrar Tá Que louco Mas é porque assim, ó Geralmente como eu treino sozinho Geralmente eu tenho um... Eu tenho um modo diferente, né? Do pessoal O normal é os caras... Fazerem da forma como eu constei eles Eles fazem também De aumentando gradativamente Eu gosto do seguinte Depois que eu estou quente Eu gosto de ir para a máxima E aí fazer as repetições, as séries Quantas der E aí se for necessário até diminuir um pouco Para mim continuar Mas pelo menos assim Com mais energia Eu fui ao máximo de carga que eu consegui Eu geralmente sou assim É, eu já não... De todo mundo geralmente vai isso, né? Vai subindo e subindo Eu não, eu já procuro jogar ela E aí depois, se necessário Eu faço umas mais leves Para complementar, mas... Como é que vai dar, né? Pelo menos Assim, carregado de energia Você já está naquilo máximo que você consegue Então... É, então A posição do pé Eu vi que você colocou mais baixo aqui Isso Ainda mais para você, pela sua altura Melhora mesmo Procura jogar ele mais aqui É que cada máquina tem um estilo, né? Verdade É, cada uma tem uma angulação diferente Cada máquina Cada um tem uma angulação diferente Cada um tem uma angulação diferente Cada um tem 45 E vai, o cara da quadra também sempre acaba mudando um pouco, né? Eu acredito nisso Isso Isso Aí está legal, hein? Vamos Mais uma Sobe devagar Sobe devagar Boa Travou Isso Fazendo desse jeito com o pé mais aqui Esse próximo Você pode ter certeza que o trampo do quadriscois foi bem maior agora Você distancia mais Entre os adotores, os posteriores Meu Deus Estou até suando, pai Hehehe Bora 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 Vou tirar o dedo para cima Vamos Vamos Mais duas Vamos Mais uma Vamos Mais uma Depois dessa Bora Vamos Um Vamos Dois Boa Três Bora Vamos Quatro Vai Vai Tamo Legal Vamos Prestar os caras Será que é um legday da morte, hein? Hã? Da que vai Segundo legday da morte Uma! É simpa, é dois! Tenho! Quatro! Quatro! Está, foi! Vamos, dois! Música Tá tonto não, pai? Ah, sim, eu vou levar sim É normal, né? Tontura, dor de cabeça A sensação de querer vomitar, velho E aí quando chega no ápice é o vômito, né? Então... Acidose, mano, acidose O sistema tampão vai até certo ponto só, né? Olha os caras, mano, estudando aí, fazendo exercício Você manja dessa porra também, que eu tô ligado A única matéria que eu tirei nove Peraí, deixa eu arrotar, senão eu vomito Acabou oscilando o carboidrato, né? Hoje foi um dia de zero carbo Não sabia que você ia treinar a perna Pra próxima semana aí você já programa, né, mano? Próxima semana aí É, no dia do carbo alto aí você joga leg day, mano Sim, galera, vamos aprovar o Arnold pro canal aí ou não vamos? Caçador de lendas aí, mano Se tiver alguém na sua cidade Você no Círculo de São Paulo aí, até quentes quilômetros todo não vai até você, mano Se tiver alguma lenda aí, sempre toda academia tem, né, mano? Toda academia tem o velho com 100 anos que tá treinando Tem a mulher que pega mais supino que os homens Tem aquele... Tem aquele nigeriano que sei lá da puta que pariu tem shape Aí é alegre, deixa eu pegar mais supino Você vê que o homem é foda, né? Tem várias, tio Tem várias mesmo Treinava na academia que a menina pegava 40 no supino, uma gorducha assim, ó Nada com outras gordas, mas tá bom? A as mulher pirando, cara Só um... Tá, é demais Mais 5, bora 1 2 2 4 e 5, já vou! 7! 9! Ó, vato, vocês aumentaram os 60kg, mano! Dá pra ir, pai! Dá pra ir, né? Pega a visão, tem bastante visão! Mano, acho melhor o peidão antes, mano! Ó, que pariu! Boa, cara! Vamos avisar, né, mano? Tem que acabar essa porra, né? Nossa, que pariu! Tem que acabar! Vai, Toguro! No meio da gravação, ó, o Toguro manda pra mim, ó! É isso aí, galera da EBTV! Finalizado mais um quadro! Em busca de lendas, né? Se você tem alguma lenda aí na sua academia, na sua região, no seu estado, manda um direct pra nós aí! Meu Instagram é arroba Toguro! Só mandar lá pra gente! Pô, Toguro! É... Eu tenho uma lenda aí que eu vou gravar, na realidade eu vou ajudar o rapaz, né? Ele tem... Ele tem duas pernas amputadas e ele precisa comprar a prótese, né? Só que ele não tem dinheiro, não tem condições e... Eu vou gravar com ele esse vídeo e a gente vai conseguir essa prótese pra ele! Então se você tem alguém que tem alguma história, alguém que tem uma genética boa, mas não tem condição de meter um campeonato, né? Porque muitas vezes o cara tem genética, tem potencial, não tem visibilidade, não tem isso, não tem aquilo... E... Eu tô aí pra ajudar quem quer ser ajudado, quem quer estar junto e espero que você faça parte do canal aí, men! Porque você tem uma puta genética, tem uma puta história, né? Parece com o Arnold e dá pra levar o Brasil pra fora, né? Imagina esse monstrão produzindo conteúdo, competindo, metendo um shape físico, não que ele tá com shape ruim, né? Mas metendo um shape mais denso, mas... Que motiva, né? Pô, a galera vai comentando, seu shape vai rodando a gringa... Já acertaram, pô, o Brasil, o Arnold... Já pensou em vir aqui, sei lá, rolar uma entrevista, rolar um... Ele encheu o airo, eu não sei, velho! E espero que a galera te apoie aí, se é apoiando, tá dentro do canal... É isso mesmo! E é muito louco porque, assim, a gente tá sempre em construção, né, cara? Então, assim, a gente tá sempre em construção, a gente tá sempre aprendendo... A gente também busca compartilhar o que a gente conhece, o que a gente sabe... Então isso é interessante! Eu vou pedir pro pessoal me fortalecer lá no Instagram, quem quiser me acompanhar lá, me seguir lá... O Instagram é arroba DEE Arnold com Y no final... E aí me segue lá, eu tenho, todo dia eu posto alguma coisa e tal... Eu vou já agradecer aqui dentro e montar aí pela força, tá ligado? A gente tava lá no treino Solidário, o Tio Guru chegou pra ter uma ideia... E aí vamos... Vamos, mano! Demorou! A gente já se conhece de outros caras... É verdade! Conheço já de bastante tempo! E aí, monstro, não gostou do treino? Pesado! Você tá aí na Marrafit toda, ó... Dá um presente aí, mando isso também... Meu nome é Eder, sou professor aqui da Marrafit, segue a gente lá, dá uma força lá... Coach Eder Lima... Quem a gente puder agregar... Tá em sempre toda noite, Academia Marrafit... Então... Aqui na Marrafit eu tô só de sábado e domingo, né? Trabalho só na madrugada aí, quem vier aí tá auxiliando nos treinos... E trabalho em outra academia durante a semana, também como personal... Também... Segue lá, dá uma força lá pra gente, tá? A gente tá divulgando mais um esporte... Seguiu ele... Molecada, quiser fazer um treino, eu tive seu vídeo lá, chegar na humildade... Dá pra fazer um treino pra conhecer a academia... Gosta aí... Aí, Félio, você que mora na região do São Paulo... Gosta aí... Academia top, referência... Top mesmo... Preço dos caras, mano... Não, só vindo aqui, 24 horas, nunca fecha... Carnaval vai estar aberto aí, você não sabe ainda, né? Então, vamos trocar uma ideia com o chefe... Carnaval, né, pai? Mas, mano, hoje é domingo... 10 horas da noite, Academia aberto... E não tá aquele clima de fechar, né? Não, tá... Não tá aquele clima de tipo, vai embora... Carnaval legal, bem estruturada... Puta... Localização nem se fala, né? Apesar... A maioria das pessoas que vem de outro estado pra cá... Fica nos hotéis aqui perto, né? É, fica mais um... Não sei, Félio, você que vem de outra região... Encosta! Fala que viu o vídeo do Arnold, do Eder aí... Eder Coach... Ele vai estar aí na noite... Não tem nem como negar, né, pai? Agora... Chega junto... É nóis... Chega na humildade, guardando os pesos... Fazendo treino legal... Sem bater... Sem bater... Não vai fazer igual o Tadala... O Tadala chegou aqui fazendo o quê? Nós já... Falou, ó... Sem jogar peso nós... Ele jogou ainda, né? Essa porra... Jogou nada... Ficou na miúda, mano... Ficou na miúda, senão vai embora... Vai quebrar, vai quebrar... Vou tirar esse pé? Quer mais uma mão » Olá, mano... Até a próxima!